Muito bom dia, bom dia, bom dia pra todos, de 0 a 100 pra não esquecer de ninguém Calor da Bahia por cá, viu? BR-101 é o palco do momento Itamaraty não aguentou, chorou, pirou, ficou no retrovisor, ficou na saudade, ficou na lembrança Daqui a pouquinho no Parabrisa Gandu Mais conhecido na língua dos moradores, local e de quem passa sempre por aqui Gandibis Não é isso, Ravs? Na língua jabaiana, Gandibis Na língua jabaiana, Gandibis Vamos botar aqui porque é uma reta boa, né? Dá pra gente ultrapassar uns dois aqui Vixe, que mistério É, tá boa, faixa tracejada Dá pra podar, viu? Chegando já em Gandu, pertinho, pertinho de Gandu E aqui fica feito o registro aqui da localidade, entendeu? Da localidade, do acesso, da chegada Pra quem é de Gandu Tá revendo, pra quem não é ficar conhecendo O modelo, o modelo, a região Rodovia, né? BR-101 A famosa BR-101 Movimentadíssima Onde passa muitos do progresso brasileiro aí, né? Produção agrícola da região, de turismo e tudo mais Passa por aqui, viu? Aqui também, não é só aqui Uma rodovia bastante movimentada E que deveria ter mais recursos Mais investimentos, né? Poderia ser duplicada Mas não é gatinho, não Duplicar uma rodovia dessa todinha, né? Mas já tem projetos já de ser feita Nessa região, né? Ela já é duplicada já Mas só que Já tá sendo feita a duplicação nela Mas a partir de Feira de Santana Pra cima aí No sentido Aracaju No sentido Sergipe aí Lá pra cima aí Maceió Grande parte dela já tá duplicada De... Da 324 ali de Feira pra cá De Humildes Dessa região aí Daí pra cá Ela ainda não é duplicada Mas já se falam ali De fazer duplicações nela Eu só acredito Quando estiver vendo mesmo, viu? Mas... Um duvido E fico esperando só, né? Que aconteça Essas obras aí Essas modificações Pra ficar qualificado Já que é uma rodovia Que liga aí É... Do sul Ao norte, né? Muitos km de distância aí É uma rodovia que é bastante utilizada E com certeza Só nessa região aqui Essa região aqui Da Bahia É... Passando no Espírito Santo Aí que não é duplicada, né? Em alguma parte do rio também Mas no geral Ela é duplicada Tem uns trechos também dela aí Lá em Santa Catarina Que não é duplicada Mas a grande parte dela é Duplicou... Faixa tracejada Daí a gente bota, né? Acabou ela aqui agora Mas eu passei no local permitido Chegando em Gandu A descidinha boa aqui Não é perigosa Perigosa não Mas ela é Uma descidinha boa Ali na frente Que tem uma curva Que... Que lá é feio, viu? Uma curvazinha Que lamentavelmente Acontece algumas ocorrências Mas se o cargueiro Vier segurando o possante Aí é de boa, viu? Faz algum tempo aí Não tem muito tempo não Mas eu já produzi alguns vídeos aí Passando em Gandu E... Foram muitas as pessoas Que passaram no vídeo aí Nos vídeos Que não é só um vídeo Tem mais vídeos aí no canal Mais embaixo aí Passando em Gandu E as pessoas que viram os vídeos Gostaram Deixaram comentários aí E agradecendo aí pelo vídeo, viu? Aqui A curvazinha que é perigosa É aqui, viu gente? Você tá chegando em Gandu Vindo aí de Ubaitaba Vindo de Itabuna Ficar ligado aqui, viu? Só nessa curvinha aqui Que... Pra o cargueiro É perigosa, viu? Aqui A pista toda manchada aí Marcada por questões De ocorrências É... Acontecida aí Nesse trecho, viu? Copiou? Pegou a dica? Pegou a instrução aí? Só ficar ligado aí O cargueiro aí O volante pequeno também É bom tirar a velocidade Tira um pouco da velocidade Pra curvar de boa E tchau Bahia É uma curvazinha Que puxa bastante Principalmente o cargueiro Com carga alta Aí que os cuidados Devem ser redobrados, viu? Aí como eu estava falando De Gandu E eu entrei no detalhe Da curva O pessoal passou aí Agradecendo os vídeos lá Sobre o vídeo Que eu tinha feito aqui E inclusive Já feita Feita Que fica feito Aqui O chamativo Pra vocês Que não viram O vídeo anterior Passando aqui Em Gandu Que veja aí Tá aí no canal Aí, entendeu? Mais embaixo aí Tem... Tem uns vídeos aí Passando em Gandu Tem vídeo deles aí Que eu entrei Na cidade aqui De Gandu No sentido Jequié Eu passei aqui Por dentro Aí numa estradinha Numa rodovia estadual Apertada até Mas é uma rodovia Que dá pra andar de boa É... Na asfalto Lógico que Rodovia estadual Aqui na Bahia Não só na Bahia, né? Mas elas ficam Sem uma largura Adequada aí Pra uso De boa Sem acostamento, né? Mas dá pra trafegar De boa, viu? Uma rodovia Estadual aí Que leva no sentido Jequié Vai e sai também Ibirataya Sai no Ipiaú A entrada Logo aqui A frente E com certeza Muitos cargueiros Já passaram Por aí Os cargueiros De caminhões Menores, né? Que precisam De fazer entregas Essas coisas Assim Eles passam Por aí Carretas São poucas, né? Porque o cara Não vai ficar Andando de carreta Aqui Quem tá de carreta Mesmo tá nesse carreirão Aqui Sentido Feira Sentido Itabum No Norte Sul E tá tudo certo, né? E outros Tão por lá Na 116 Nessa ligação Não é não, Robson? Estonga Robson tá comigo aqui Nesse vídeo aí também Viu, gente? Robson Motorista da empresa Chafer do volante grande Colado com ele Até feira Tá colado conosco Aqui até feira Nessa viajada aqui Ele conversa um bocado Mas Não tá falando nada Tamo junto Nessa viagem Feira de Santana Que tá logo ali Ó o Fusquinho Tá mal Quando eu vejo Um Fusca desse Eu lembro Do Caetano Caetano Que é É o Fusca Do amigo aí O Moraes na BR O Moraes tem um Fusca Ele mora no São Paulo Tem um canal também Moraes na BR Canal top Faz viagem lá De São Paulo Pro Nordeste De carro pequeno Passeio Inclusive Ele tá no Nordeste Nessa data Quer dizer Nessa data Que eu tô fazendo o vídeo Posso postar daqui Um dois, três dias Talvez ele já esteja voltando Então Ele tá pra cá Mas já já Ele vai estar voltando Pra São Paulo Fazendo outros vídeos Do retorno dele Chegar em São Paulo Ele vai dar aquele rolê Lá na zona sul De São Paulo Um Caetano Vai vendo Fusquinha top Qualificado dele Chegada de Gandu A entrada que eu falei Que dá no sentido De Jequié É aqui Logo ali A esquerda Aqui 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 A esquerda Aqui Aí vai no sentido De Jequié Sentido de Piaú Ibirataya Vai por aí Passando em Gandu Não posso Não posso deixar De mandar Aquele salve Uma perda De mão Com o alicate Pra DJ Van Chofer qualificado Chofer do Valente Grande Que bota Bonito aí Acelerando Bonito aí De bonita forma Nas rodovias Do Brasil Né DJ Van Tava falando Aquele outro dia E ele tava Com saudade Da região Não tá acelerando Por aqui não Tá acelerando Em outras rodovias Aí O original Da 101 DJ Van O original Da 101 Vai vendo Gandives É o palco Do momento Gandives É o palco É o piso Falando isso Aqui Eu quero deixar Bem claro Aí A respeito De Em relação A carona Por exemplo É O amigo Companheiro Colega do serviço Robson Ele tá Comigo Aqui Mas eu quero Deixar isso Salvo Aqui Pra rapaziada Que vai estar Vendo o vídeo Aí Que pela empresa A gente não pode Dar carona Pra terceiro Viu Não pode dar carona Pra outras pessoas É proibido E Ele tá aqui Mas ele é Funcionário da empresa Ele tá comigo Por conta disso Viu É tudo liberado É credenciado Tá tudo certinho Tudo qualificado Mas Pra outra pessoa Não pode É Proibido Porque se acontece Alguma ocorrência Aí Como que a gente Vai se explicar Pra empresa Alguma coisa assim Ou Até mesmo A empresa Tem que arcar Com alguma Possível Despesa Se caso Aconteça Alguma coisa Então Fica aqui Feito o relato Aqui Que A carona É proibida Copiou? Desse jeito e modelo É Eu faço a explicação Porque É Já rolou comentários Aí De pessoas Querendo Falando assim Ô Calu Quando que eu vou dar Uma viajada com você Calona Coisa assim Mas não pode não Viu Lamentavelmente Não pode Gostaria Até de poder Fazer Uma Uma viagem Com algum Seguidor Alguma coisa Assim Tudo Mas se eu tivesse Caminhão particular Fosse caminhão próprio Aí poderia fazer Uma coisa assim Mas Como trabalho Pra empresa Caminhão de empresa Aí eu não posso não Gandives Gandives Já tá quase Ficando no retrovisor Viu Tá pertinho De ficar no retrovisor Aí Ficar na saudade E a coluna Do pai Tá machucada Viu A entrada aqui De Piraí do Norte Não é isso Piraí do Norte Entra aqui à direita E acelera Aí pra dentro Aí Já já No Parabrisa Aí Tem a cidade Das Graviolas A terra Das Graviolas Vai estar No Parabrisa Já já É Venceslau Guimarães Não é isso Que chama? Venceslau Venceslau Guimarães Que tá 5km E a 16km Daqui Tá Teolândia Que lá É a cidade Das Bananas E uma fumaça Ali Uma grande coluna De fumaça Já tô curioso Pra saber O que é Logo aqui à frente O que é que pega O que é que pega O que é que pega É a mão O que pega É a mão O rabo do macaco A gripe A polícia Olha lá O que é É um reciclável Queimando alguma coisa Só que a gente Fica preocupado Quando vê isso aí Na rodovia A gente imagina Já coisas De ocorrência Com Algum veículo Quando vê a fumaça Assim de longe A cabeça Daí Já pensa Essas coisas aí Lamentavelmente Mas Já pensa Desse lado aí Aí que eu tava falando O que é que pega O que é que pega É a mão É a gripe É o rabo de macaco É a polícia Isso é que pega Vai 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 Olha os ônibus de cimento Aí Puxador de fila Aí Tá falando Puxador de fila Olha a tono de carro Venceslau Guimarães Que É a capital Da graviola Passando já já Nela aqui Tá chegando É muita graviola Que se produz Na região E um pouco À frente É Até Holândia Que é a cidade Das bananas Né Banana Banana da terra Banana Tudo tem jeito aqui Banana da prata A região aí Que produz bastante Frutas E o dia agradável Viu O dia agradável Aí Temperatura externa Aí De 21 Já deu um pouquinho De grau a mais Né Tá 21 Externo Confesso pra vocês Que interno Tá mais gostoso Viu Quer dizer Externo Não tá ruim Né 21 Não tá ruim Não Externo Mas aqui dentro Tá melhor Deve tá batendo Nas casas Dos 21 Também Interno Né O meu ar condicionado Não é digital Aí não dá pra saber Quanto que tá Só se eu fosse mexer Em alguma configuração Se achassem Mas não sei Não Venceslau Guimarães Já está no Para-brisa Viu Quem é daqui Venceslau Deixa o salve aí Deixa um comentário aí Falando aí No vídeo Do que achou Do que tá vendo Se ainda está do mesmo jeito Quando você saiu daqui Se ainda mora aqui Deixa o seu comentário Também Viu Vixe Que mistério Não passa sem Deixar o comentário Não Nos vídeos Calu da Bahia Nos meus vídeos aí Que eu faço os vídeos Viajando pela Bahia Aqui pelo Brasil Eu não Não solicito Que as pessoas aí Os amigos Se inscrevam Entendeu Eu não falo nisso não Eu deixo a questão aí Livre Pra você escolher Se caso queira Entendeu Eu não faço essa pergunta Não faço esse pedido não Fica a critério Da pessoa Copiou Mas o like A gente pede O like Eu peço Porque aí O like é É só dar um clique No joinha Aí Tá tudo certo Venceslau Guimarães Já passei aqui Umas vezes aqui Teve uma das vezes Que eu fiquei parado aqui Bem aqui assim Por mais de 3 horas Parado aqui Por conta de manifestações Fecharam a ponte Ali embaixo Eu acabei de passar Fecharam a ponte E daí Eu fiquei parado aqui Por mais de 3 horas Ali Em cima da pista Ali Sem poder ir pra lugar nenhum E Foi tenso Naquele dia Viu A fazer o que O povo tem Seu direito De reivindicar De Buscar seus direitos Mesmo que esteja Atrapalhando Nosso direito De vir Deixa eu dar um pulo Nesse quebra-mola Chama Nós temos os direitos De ir e vir Mas foi impedido Naquela ocasião Mas Entendemos Temos que entender As condições dos outros Também Não é isso rapaz? Sempre Eu só acho engraçado Que qualquer coisa Que o povo quer resolver Ele vai pra rodovia Fechar a rodovia Na hora da fumaça Eu já pensei que fosse A fumaça também faz isso A gente pensar isso aí Que às vezes pode ter sido Ocorrência Às vezes o povo Fecha a rodovia Queimando pneu Mas Eu vejo que Às vezes Tem cidades Que nem é Na beira da rodovia Nas margens da rodovia É um pouco afastado Pouquinho De coisa afastada E às vezes Ele quer fazer Um protesto Vem pra rodovia E fecha E fecha a rodovia Chamando atenção Fazendo aquela Movimentação E falando sobre isso aí Também Que recentemente Veio um camarada Um seguidor Deixou um comentário No vídeo Falando que Quando a gente Quer alguma coisa Vai pra pista Fechar a pista Que não sei o que Caminhoneiro fazendo greve De caminhões Que não sei o que Deixa eu te falar um negócio Na grande maioria De greves Que falam Ser de caminhoneiro Não são de caminhoneiro Entendeu? Nós somos parados Na rodovia Por questões De algumas Alguns protestos aí Feitos por outras pessoas Não é do caminhoneiro Não A greve Do caminhoneiro Elas são autorizadas Se são feitas De acordo com o sindicato Entendeu? O caminhoneiro Não sai parando Na rodovia não É o povo que para Fecha E a gente fica Sem passar E aí os comentários Que rola Que é greve De caminhoneiro Ah, greve de caminhoneiro Greve de caminhoneiro Nem todas Nem todas Essas greves São de caminhoneiro não Copiou Nem todas São de caminhoneiros Eu já fui parado Mesmo Na 381 Depois de Belo Horizonte É De manifestações Que teve lá E caminhoneiro Nenhum podia passar Que não eles Quebravam os parabrisas Do caminhão Entendeu? E não era Ninguém que parou A rodovia Era motorista De caminhão Nenhum deles E aí os comentários Que teve lá Que era greve de caminhoneiro Não era greve de caminhoneiro Nem sempre é E a greve de caminhoneiro Feita por caminhoneiro Apoiada pelo sindicato É difícil de acontecer isso aí E eu estou comentando sobre isso aqui Deixando esse salvo aí Esse comentário Sobre essa questão Porque Porque Naquela ocasião Foi uma greve Por questões De partidárias Política Que parou A rodovia lá E aí Julgou que era Caminhoneiro Então eu estou dizendo isso Porque Eu No conteúdo aqui Nos vídeos Não falo sobre Política E nem falo sobre Futebol Essas coisas assim Certo Eu deixo Isso aí Para opções De vocês lá Quem queira participar E eu não falo Nada sobre isso aqui Tá bom Aqui não Não é Esse intuito não Estar falando Sobre essas questões Aqui não Inclusive Quando eu falo Que eu estou Na Bahia Quando eu estou No trecho da Bahia Eu falo Bahia Não quer dizer Que eu esteja falando De time da Bahia Estou falando Da minha Bahia Do estado Bahia Não estou falando Do time Da Bahia Não Tá O comentário É esse aí A dica é essa A orientação É essa aí É a minha forma De falar Bahia Estou na Bahia Porque alguns Torcedores Chamam o time assim Mas não é Meu caso não Tá bom Copiou Aqui a gente bota Também Nesse pequenininho Aqui Que está passeando E a gente Vai embora O vídeo Pode se estender Um pouquinho mais Né Mas Vencesal Tá logo Vencesal Não É Teolândia Tá logo ali Tá pertinho Poderia se estender Um pouquinho mais Não sei se eu Levo vocês até lá Se eu Finalizo aqui Tá pertinho Pertinho Ali Vamos levar Vamos levar Vou levar vocês Até lá Viu Até Holândia Tá logo ali Na frente Chama Chama na botina Será que é Seguidor É amigo Eu não conheci Seguidor Não vai ser Porque não tem Identificação No caminhão Que é Calu Da Bahia Vai Vem É motorista Mesmo Que cumprimenta É só isso A não ser que Tem Ninha Ninha ali Que identifica Calu Da Bahia É só Ninha ali Pendurada Ninha Minha parceira De viagem E hoje O parceiro De viagem Também é Robson Chegando em Teolândia Também Gente Deixo Salvo Aqui Para vocês Do volante Pequeno E do volante Grande Que é Um pouco Perigoso Aqui Nessa Chegadinha Aqui Essas Curvinhas Aqui Duas A três Curvinhas Que tem Aqui É um Pouco Perigoso Viu Se estiver Chegando Por aqui Fica ligado Nessa questão Aqui Que aqui Também Acontece Uns QRM Aqui Acontece Umas Descargas Em locais Desnecessários Principalmente Essa curva Aqui Aqui Acontece Também Viu Pode observar Do lado direito Aqui Tem algum Material Que foi Descarregado No local Desapropriado De local Desnecessário Em local Não Apropriado Né Sim Robson Local Ruim Né Não Era Local De Entrega Lamentável Acontece Algumas Descargas Assim Em locais Desnecessários Lamentável São coisas Que ninguém Merece Passar Por isso Teolândia Já está No Parabrisa Viu Chegamos Falei que seria Rapidinho Chegamos Vamos estar Passando Por aqui Na travessia Curta Da cidade Aqui Tchau Bahia Faz tempo Que eu passo Aqui Tanto Que tinha Umas árvores Aqui Do lado Direito Não tem Mais Tinha Um salve Uma perdi mão Com um alicate Para Geraldo Nascimento Geraldo Nascimento Aperdi Uma comunicada Tudo de bom Viu Um vídeo Que foi Bastante Produtivo Né Esse vídeo Eu comecei Ali em Gandu Passou Em Gandu Venceslau Estou aqui Em Teolândia Aqui em Teolândia Já passando A cidade Eu vou estar Finalizando o vídeo Agradecendo A todos Que Vieram Comigo Que participaram Aí Que deixaram O like Fizeram Comentário Eu agradeço O telhado O telhado O telhado O telhado O telhado Está parecido Então não vai ter penteado Para bagunçar Não Hoje não Hoje não Bom Bom Finalizando A cidade Já está Ficando No retrovisor Está Ficando Na saudade Tchau Obrigado Viu Muito obrigado Que Deus Abençoe A cada um De vocês Em nome Dos três De vocês